Como de costume né, eu tô fazendo review desde o volume 1 E agora é a vez do volume 9 da edição definitiva do Homem-Aranha O que compila? Será que tá valendo a pena? Vamos conferir no vídeo de hoje? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço E caso você queira comprar essa edição, vou deixar o link direto dela aqui embaixo na descrição do vídeo E se tiver rolando algum cupom de desconto, alguma promoção especial Vai tá tudo explicado aqui embaixo também Então aqui eu tô vendo com o volume 10, né? Então eu preciso ler o volume 10, tô devendo pra vocês o review depois desse E também tô devendo o review do volume 1, 2, 3 e 4 dos Fabulosos X-Men Eu ainda não comecei a ler, mas eu pretendo fazer Aliás, comenta aqui embaixo se você quer ver review dessa edição definitiva dos X-Men Também nesses mesmos moldes que eu faço do Homem-Aranha Se a galera tiver pedindo, eu dou uma prioridade e faço a leitura Mas tô devendo, tá aqui na píria, fiquem tranquilos Então vamos ver esse volume 9 da edição definitiva do Homem-Aranha Bom galera, então vamos lá ver como que ficou o Espetacular Homem-Aranha Essa edição definitiva que é o volume 9, né? Sem nenhuma novidade na questão, né? Do padrão que eles usam, ó Nós temos uma capa aqui escolhida Que é desse capítulo que ele confronta o Tarântula Que ele volta a se encontrar com o Justiceiro Onde teve no volume anterior Todo aquele lance do primeiro conto, do Aranha Móvel Então aqui nós temos o segundo encontro entre eles A lateralzinha, o espetacular Homem-Aranha O volume 9, edição definitiva E aqui todas as capas, né? Que a gente consegue visualizar aqui a capa de cada uma Que encontra aqui nesse material O preço de capa ele tá saindo por R$ 205,90 E tem 480 páginas Nós temos aí tudo que compila, ó Reúne Giant Size, Super Heroes 1 Spider-Man, da mesa Spider-Man 134, 146 Marvel Team Up, 22, 24, 25, 27, 28, 30 e 31 E Giant Size Spider-Man, número 1 e número 4 Formatinho de sempre, né? O capa dura Papel cochê Aqui quem faz parte na questão do roteiro Grande maioria aí pro Gary Conaway Gil Kane também participando na questão da arte São os grandes destaques dessa fase Que é dos anos 70 Aqui compila de 1974 a 1975 Temos um pequeno texto aqui E começa a edição, né? Mantendo o padrão Que é a capa principal em inglês Nada traduzido aqui nessa questão da capa E a história que começa logo em seguida Então vamos lá Vou falar um pouquinho Não vou falar de cada capítulo Porque o vídeo não fica muito longo Mas vou falar de alguns dos destaques Ao decorrer, né? Dessa fase Nós temos inimigos não tão empolgantes Como a gente vê na abertura Desse encadernado Com o homem-lobo Mas o Gary Conaway Ele consegue colocar pitadas De emoção Com participações especiais E ligações também Com os personagens E claro, né? Que mantendo o padrão Desde sua origem Nós continuamos tendo participações De outros heróis Como aqui O caso Gavião Arqueiro Dando as caras Contra alguns robôs Também temos ações Com origem Ao benefício Da Tia May Como nessa história Com a participação Do Conde Drácula E nessa história aqui Tem uma sequência Num navio Então tem algumas ações Nesse navio aqui Então Ao decorrer dos capítulos Acho que são dois ou três As aventuras vão se passar Nesse navio Que é o grande evento, né? Nós vamos ter A volta do justiceiro E a origem também Do inimigo Chamado Tarântula Que eles usaram A capa Desse quadrinho Dessa volta do justiceiro E o confronto com o Tarântula Como grande destaque Desse volume nove Olha só aí, ó Mais uma, né? Outra aparição especial Que é a do Demolidor Num caso de sequestro Em uma ação De parceria Envolvendo o Aranha E o Demolidor Bem legal A participação dele aqui também É outro destaque Desse volume E um dos pontos altos Desse volume nove É a volta do Duende Verde Com desejo de vingança E com o intuito De revelar A identidade Do Homem-Aranha Aqui as cenas de ação Elas são bem representadas E a grandeza do vilão Ganhando o destaque Cada vez melhor E é claro A preferência Dos leitores Olha essa imagem aqui, galera Os dois personagens aqui, ó Duende Verde De Homem-Aranha Então pra mim Desse encadernado nove Se fosse, né? Pra destacar Algum capítulo Alguma parte específica Seria essa Do Duende Verde Agora Sendo O alvo aí Do Homem-Aranha E sendo, digamos Controlado Por outra pessoa Outra parte legal É a participação Do Hulk Sendo manipulado Por um vilão E claro Sendo uma pedra No sapato Do Homem-Aranha E as participações Rápidas, né? Não param Como do próprio Hércules E vilões Que morreram aí Com o passar do tempo Como o Homem-Urso E olha só aqui, galera Olha aqui Lembram disso? Nós temos a volta Do infame Um tanto quanto estranho Do Aranha-Móvel E a volta também Do Mistério E a história Ela explora Quem realmente Tá por trás Do uniforme Do Mistério Tendo em vista Que ele morreu Há uns anos atrás E olha só Por falar em morte Pra fechar Encadernado Nós temos Um grande mistério Que é a volta Da Gwen Stacy Do nada Ela aparece Lá na vida Do Homem-Aranha Ele já tinha Superado Já tinha Outros amores E ela acaba Voltando do nada A única coisa Rua é que a gente Só vai saber O porquê Se é essa A Gwen Stacy Mesmo Que voltou No volume 10 Se você já leu Na época Se você já sabe A história É tranquilo Mas pra quem não sabe Dá uma certa agonia De saber Quem é essa Gwen Stacy Que apareceu Do nada Então vou mostrar aqui Mais um pouco Da arte Galera Uma finalizada Aí ó Essa edição aqui Esse título Do Homem-Aranha Da edição definitiva Eu sou suspeito Pra falar Curto muito Como eu falei Esse formato As histórias E é bom E é bom demais Novamente falando Ler Homem-Aranha Ordem Cronológica Desde o volume 1 A gente viu Todo o desenvolvimento Dos personagens A evolução É fantástico E o nível Ele continua alto Desde o primeiro Até esse volume 9 Muito bom mesmo Um dos melhores títulos Que eu tenho Na minha coleção Com orgulho E que não abro mão De fazer A coleção Muito bom Que venham Muito mais Aí Já tem pré-venda O volume 11 Espero que eles Continuem A lançar Temos a saída Do Leonardo Ravedge Não sei como Vai ser o futuro De certas publicações Mas eu espero Que a do Homem-Aranha Se mantenha Que é bom demais E é lógico Que eu recomendo Essa espetacular Homem-Aranha Volume 9 Então é isso Espero que tenham Curtido o vídeo de hoje Comenta aqui embaixo Se você está colecionando Essa edição definitiva Do Homem-Aranha Agora eles vão Lançar do Demolidor Eu vou trazer para vocês O volume 1 Vou mostrar para vocês E comente aqui O que você está achando Dessas histórias Da fase atual Se inscreva no canal Do HQzaço E até o próximo vídeo Valeu